Lux Nekel virou seu pelo segundo mês, falou salve, Davi, dois meses aqui, manda salve, salve, Lux, obrigado pelo sub Alan Vieira virou seu pelo quinto mês, falou, fala, Davi, como tá o casamento? Tá chegando o dia? Faz live do casamento, abraço Eu não vou fazer live do casamento, galera, e, né, pandemia, o troço tá parado, né